Jovenzinhos e jovenzinhas, começando mais um episódio do nosso Rumo à Glória, sem FIFA Points e de primeiro dono. E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 22 pra vocês e deixa eu me posicionar aqui no meio da câmera porque eu tô no lugar errado. A gente tem algumas coisas pra fazer hoje no episódio, tá? Primeiro de tudo, nós vamos abrir o nosso pack Priming Gaming 6, lá na roxinha. Nós vamos resgatar o último token do Squad Battles aqui, que vai expirar dentro de alguns minutos e a gente já terminou. Então era o token da Eredivisir que tava faltando, o que vai dar também um pack pra gente e vai dar token porque hoje vai vir a nova safra de tokens dos Iconswaps. Então, maravilha. O Pastina vai pro clube e a gente vai ter um pack aqui também pra resgatar. E no conjunto do Troca de Ídolo, o que que ganha? Um pacote de 75 mais no conjunto também. Excelente! Uma outra coisa que a gente vai fazer é fazer dois DMEs que estão ativos. O primeiro deles a gente já deixou o time montado. E nós vamos fazer também um outro que é o DME com tokens lá do Global Series, porque a gente tem finalmente quatro tokens do Global Series pra trocar por um pack de 100 mil. Então a gente vai ter um pack de 100 mil pra abrir também, um pack ouro, jumbo de jogadores raros. E... Aqui tá esse time 80 de classificação com 95 de entrosamento, primeiro dono. A gente colocou o Cezinha pra completar a segunda liga. Excelente! Megapack tá aí. Vamos fazer mais um DME que é esse aqui, time dos sonhos, por um pacote de dois jogadores ouro raro. E aí daí eu volto pra gente pegar esse DME, esse pack e pegar o pack também lá do Global Series. Terminado! Mais esse DME aqui, time dos sonhos. E a gente usou só bronze de liga off, alguns raros, porque a gente não tinha tudo de ouro comum seguindo os requerimentos que tinha aqui. Mas é por um pacote de dois jogadores ouro raro. Então, vamos mandar algum desses bronze lá no nosso time de entregar a partida quando a gente precisa entregar no mata-mata ou na WL. Então, tá aí. Agora nós vamos pegar aqui, eu vou mostrar pra vocês que tem gente que não conhece isso aqui, né? Você vai em troca, se você assistiu lá os eventos do Global Series, você tem os tokens. E a gente tem quatro tokens pra trocar por um pacote jumbo de jogadores raros, né? Que são quatro tokens do Global Series e você não tem filtro, eu acho, de token do Global Series. Então, o que eu faço é inegociável, crescente, especial. Você acha eles fáceis? Aqui, ó. Os quatro estão aqui. O Giafer, o Giserion, o Maritu e o Falcão. Beleza? Então, quatro tokens, pack de 100 mil. Vamos resgatar e agora a gente já abre esses packs nesse exato momento. Vamos lá, galera. Alguns packs pra abrir. Pack da Twitch, pack de 100 mil. Bora. Vamos começar pelo pacote de dois jogadores ouro raro negociável. Você trocou pelo pack de 100 mil, o melhor que veio foi um 84? Aí é F, né? Um volante brasileiro, o Bruno Guimarães. Acho que ele foi num DME, né? Que a gente mandou. Aquele DME do time 80. Ele veio de novo. Kringtomata é uma dupe, mas vai pra lista de transferências, beleza? E... Agora vamos abrir o Prime Gaming. Esse Prime Gaming é um pack legal, né? Vamos abrir. Acho que eu superestimei o pack, chat. É o Delor. Tá, veio o Lewandowski de empréstimo. Emocionante. Ó, Dani Alves ouro. Legal! Tá, é... Vamos abrir os Play Epic, porque o Play Epic aqui tem gente que imita, viu? Nesse Play Epic. É um Play Epic de 82+. Luiz Alberto. Bom. A verdade é que esse Pedri aqui não vale de nada, porque ele não conta como informe, né? Então vale mais pegar o 85 aqui, o Gundo. Então... Pegar o Gundo Gun. Horrível esse pack, né, chat? Infelizmente. E veio o Raio do Bruno Guimarães de novo. Caramba! Nada contra ele, né? Que ele acabou de vir, eu acabei de usar em DME e tal. Veio o Carillo e o Delor. Não tem onde mandar esse Carillo, chat. Tem, na verdade, a Liga Saudita, mas a gente não tem carta da Liga Saudita. Tem? Como a gente já fez os dois times ouro aqui da Liga Saudita, eu vou dar um Quixel nele e a gente abre os outros dois packs. Belezinha! Então, vamos lá? Espera 15 horas, deve vir melhoria? Vocês querem que esperem, então, pra fazer melhoria? Ah, pode ser, cara. Tá tudo bem, então. Aí a gente abre os packs, beleza. A gente usou o Carillo num Melhoria 82+, que saiu agora às 15 horas, e nós vamos fazer mais desse Melhoria 82+, porque eu acho que veio num preço muito bom pra fazer repetível e tentar farmar forragem e ou carta do evento, né? Então é bem legal. E agora a gente continua abrindo os packs. Eu vou abrir esses aqui, se tiver uma duplicada, a gente monta mais do 82+, tá, galera? E ver como é que vai estar o retorno disso aqui, tá? Então, vai pro clube aqui o Carillo. E agora nós vamos abrir primeiro 75+, depois a gente abre os packs. É, o pack da Rocha eu já abri, já. 75+, não é nada. Esse pack é cilada? Ah, eu vou testar, vou fazer alguns aqui. E aí, Bruno? Esse pack é cilada, Bino? Vamos abrir o 8-2 mais? Será que a gente vai começar com o 8-2, chat? Eu me recuso a acreditar, viu? Ah, é andador? Respeita! Como é que é cilada, velho? O 87 logo de cara, aí, ó. Vambora! Conta de streamer, né? Abro sim, Fernando. Manda pro pelegames93, parceiro. Que a gente abre, tá? Modric87 logo no primeiro 8-2 mais, chat. Então, aí, você vê, não começou muito cilada, não, hein? Vamos abrir o Mega Pack? O Mega Pack é foguinhos, é espanhol, é atacante. É um 84, né? O Iago, aspas. Conta marcada, né? 8-4, 80. Beleza. Nada de mais aqui. Tem três itens dupe. Se for duplicado, nós vamos fazer mais 82 mais com eles. Se for inegociável, né? O Ribery já vai em um. Então, ó, Ribery e Masraoui. Enviados, então, nesse DME aqui. O Ribery e o Masraoui, que são duplicados e negociáveis. E agora, vamos abrir o pacote de 100 mil moedas e mais esse 8-2 mais. Bora! Ah, é, o Maçoneto tirou um ídolo Moments no DME da MLS. Conta aí pro chat, Maçoneto, quem que você tirou? Qual que foi o ídolo Moments? Ele estava fazendo lá o farming de liga. Tirou um Moments no pack aleatório do MLS, mano. O cara estava fazendo o farming de liga pelo celular, esperando a vez dele no barbeiro, chat. No salão ali, né? Na barbearia. Oh, treinador no 8-2 mais, 9-2! Que isso, chat? O nosso 8-2 mais está bugado. Olha lá. 1-8-7 e 1-9-2, mano. Esse 9-2 aqui paga quantos? 8-2 mais? É, foi muito colo, chat. Tô falando, esse negócio aqui tá bom. Levantou a visc 9-2, chat. Beleza, Ian. E agora o pacote de 100 mil moedas, hein? Vamos lá. A conta marcada. É. O pack de 100 mil moedas foi chocante, né? O pack bem ruim, mas... Perto do que veio no 8-2 mais, GG, né? A Ian tem seus preferidos. Pois é. Veio um fantinha. Tá. Esse pack foi horrorível. Vamos reciclar esses caras no 8-2 mais, então? Nós conseguimos farmar 30-82 mais com os ouros que a gente tinha no clube. Comum, raro, libertadores. Então, vamos tentar farmar bastante coisa aqui. Tomara que quando a gente consiga farmar forragem, né? E quem sabe tirar alguma coisa legal. A gente já mitou muito hoje, né? Com 87-1-9-2. Então, vamos lá, galera. Bora. E o pessoal que mandou o share play, espera só um pouquinho que a gente já vai lá, tá? O primeiro já é o 82. Vamos torcer pra não ser duplicada e negociável, né? Ou por tu. Calma, chat. Calma que vai dar bom. A gente não tem ele. Vai pro clube, beleza. Farmar um play pick de Icon? Já imaginou? O 9-2 que a gente tirou foi o Lewandowski. É. Nerfaram minha conta, chat. Desmarcada. Diogo J vai pro clube. Saudade quando eu era conta marcada. 3-8-2 em sequência, né? Já pode parar com a trolação, velho. Eu sei que eu dei sorte e tal. E aí, mas... Isso aqui não é farming, né? Ih! Nossa, você não tem nem o que fazer com esse cara. Não tem o que fazer. Quick sell. 8-2, pô. Você ainda sai da NBA de ídolo prime? Pode ser que saia. É a reunião mundial dos portugueses 82 de over, chat. Diogo J, Antônio Lopes e agora o Palinha. O próximo vai ser o Rubem Neves, que é 82. Bom, abrimos 4. 4-82, gente. Vamos ver se a gente faz aqui o quinto gol. 5 gols, como é que é? Pôquer é 4 gols, né? E 5... Ah, dá dor! Tá vendo? Melhorou de novo. Randanovic, 86. Vambora! Tá bom? Farm é o P? Se melhorar um pouquinho, veio o João Férico. Ah, é negociável. Ô, glória! Pelo menos é negociável. Eu não lembrava que eu tinha o Randanovic, não, chat. GG, a gente tirou ali nas recompensas ontem? Eu não lembro. Ih! 8-2 de novo. Tá, o Nice, irmão. Pô, 5-8-2 e 1-8-6. Foi nas recompensas, né? É. Foi num dos pack que a gente tirou vários andadores ontem, né? Tá. Foguinhos apenas. Portugal. Então vai ser... O cara acabou de falar no chat, mano. Que se melhorasse, vinha o João Félix. E veio o João Félix. Qual a chance? Eu acho que ele é uma dupe. Não é. Tá bom. Os caras tudo profeta no chat, mano. Ninguém profetiza eu tirar um... 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 Um Fute Fantasy, né? O pessoal só profetiza os 83, velho. Aí é sacanagem. Mais um 8-2. Caramba, chat. Como... O negócio começou tão promissor. Eu falei, vamos fazer logo 30. Tá horrível, chat. Nossa senhora. É negociável. Tá bom. Eu duro que eu acho que a gente ainda tá no lucro por causa do 92 que a gente tirou. Se você pegar o valor que a gente gastou em todos. Mas é mais um 8-2 agora. É o Odegaard. 6-8-2 e 1-8-6 nos últimos 7. E 1-8-3, né? A EA me iludiu com o preço disso aqui, viu? Realmente tava muito bom pra ser verdade, né, chat? O 92 paga os 30? Os 30 não paga, né? Porque cada player pick desse aí são 5 jogador ouro comum e 2 jogador ouro raro. Então, o mínimo do preço que você vai pagar ali vai ser uns 3, 3.500. 30 vezes isso vai dar mais de 100 mil. E o 92 é menos de 100 mil, né? Então, os 30 não paga, mas paga uma boa parte, né? Quanto de over tem que ser pra pagar? Ah, acima de 8-4 já meio que paga, né? Se for um 8-4 de bom link, é melhor. O Mount 8-3. É, agora 192, 187, 186 talvez pague, é assim. Talvez a gente já esteja no lucro mesmo. Mais um 8... A EA quer que a gente monte essa... Vai ter algum objetivo pedindo portugueses de primeiro dono? No máximo 83 de over ouro raro, chat? A EA quer que a gente jogue lá o... Aquele modo dos ouro raro lá com o time português? Acho que é isso. A EA quer que eu homenageie mais uma vez o meu público amado de Portugal E tá mandando a seleção... O Mundial... Por que que não manda o Nani especial? Aí eu aceito, pô. Foguinhos... É oitenta... Oitenta e cinco, né? Aí legal, oitenta e cinco é legal, DeVridge. É, manda o Gelson, sim. Pra gente já ir montando o time temático da próxima semana, né? Tem mais 17 pra abrir, chat. É um brasileiro atacante, o Baby Jesus. Gabriel Jesus, 8-3. Pelo menos não tá vindo tanta dupe, né, chat? É, não veio muito, não, viu, o Lucasama. Aê, informe andador! 8-4, tá? Eu achei que era mais legal. O INF 8-4 já paga uns 4-5 desse aqui. GG, chat. O Hernandes, a gente não tem ele. Ele é o featured team of the week. Esse cara é, tipo, bem bom na vida real, né? Ele sempre se destaca pela seleção dele, que é da Venezuela, certo? Ou eu tô confundindo ele? Foguinhos. Tá, é o que já é 8-3. Tá 14 mil? É, então paga uns 3, 4. Não é Venezuela? É Colômbia? Eu falei errado. Por isso que eu perguntei pra vocês se era Venezuela, chat. Eu sabia que ele era, né, se destacava ali por alguma coisa. Porque a Colômbia, ela não tem o detalhe na bandeira, né? Ela é só as cores, né? Mas eu já avisei vocês que eu sou ruim de geografia. História e geografia era a minha pior matéria na escola. O Mateusão fica pistola comigo, que é professor de geografia, que tá sempre aqui na live. Eu fiz com o negociável e com o inegociável. Mas literalmente só vem 8-2 aqui, tá... Depois daquela maré, né? Se a gente não tivesse dado a sorte extrema de ter tirado um 9-2, a gente estaria num grande prejuízo. Essa é a verdade. É que a gente deu muita sorte de virar um 9-2, né? Caramba! Mais um da seleção, chat. A matéria é que você é a melhor em geografia. GG. Você falou do Pep? O Pep tá com Covid? Sério mesmo? Olha o Willis City, ele é 8-4, né? É. Beleza, vai pro clube. Rui Patrício, já já. Caramba, não é andador não. É Foguinhos, é Alemão, é Emil Gozins, né? Tá. Tá. O Jiménez é agora, mas o Jiménez é mexicano. O Jiménez com o Jota. Eu também já confundi, porque ele joga lá no time que tem bastante português, né? Uma vez eu confundi também, falei que o Jiménez era português, mas ele é do México. Ah, que seu vídeo, seu 8-3. Beleza. 50 minutos na esteira, tá assistindo a live? Oh, bom exercício aí pra você, Hunter. Tamo junto. Esses packs estão F? É, não tá muito bom não, assim, em termos gerais. É uma dupe. Tá bom, eu tenho que dar quick sell, gente, no João Félix. Não tenho o que fazer com ele. Não tem nenhum DME que eu queira fazer de jogador. Porque a gente já fez o... Vamos dar uma olhada nos DMEs, mas a gente já fez o DME do cara lá do MD italiano, Caligiuri. Com a duplicada inegociável do João Félix, a gente vai fazer o DME do Matip, que é um pó-TM da Premier League. Que ele é preço de forragem, é um time 8-3, não tem inf, é 75 de entrosamento e nós estamos mandando full inegociável. E aí a gente pega uma carta 86 que a gente pode usar em DME também. A gente tá fazendo ele com o propósito de mandar em DME, tá? Não é o propósito de colecionar. Então, chegou pra nós, porque ele não é nada meta também. A gente tem zagueiros melhores. Premier, a gente tem Varane do DME e Rubem Dias Totti. Então, não tem como esse Matip nem sequer pensar em entrar no time, tá? E... Beleza, bem-vindo. Mais um pó-TM da Premier League. Show de bola. E vamos continuar abrindo os packs que a gente tem mais. 82 mais pra abrir, bora. E aí Não, não dava pra mandar mais um 82, tava no limite já. Foguinhos apenas. Argentino. PE. 8-3. O Ocampos. Ele devia ter mais pace, na vida real ele corre, o Matip. É, eu também tenho meus níveis ali de resistência, às vezes, de acreditar que o cara seja tão lerdo quanto a carta é, né, mano? Mas a EA deve, sei lá, pesquisar em algum lugar. Deve ter alguma... Não deve ser um negócio, assim, de achismo, né? Ou conhecendo a EA, pode ser. A Cherby 8-3. Veio muito 82 e 83, hein? Desses últimos 30 que a gente tá abrindo, chat. Até perdi as contas. Quantos que não foram 82 e 83 desses últimos 30, galera, que a gente abriu? Foi 185... 186... Certo? O resto foi tudo 82 e 83, né? Veio 184, eu acho. Foi o De Vrij, o Willett e o Randa, é. Aí, andador e informe, hein? É o cara de novo. Ferrou. O que a gente vai fazer com esse cara, gente? Colombiano. O que a gente faz com ele? Algum DME que a gente queira fazer que peça informe. Como a gente não tem nada que a gente queira fazer muito agora, a gente vai dar quickcell nesse Hernandes e a gente tem recuperação e qualquer coisa a gente recupera ele, tá? Porque não tem um DME que a gente queira fazer agora. Vai que sai alguma coisa amanhã melhor e aí a gente vai ter forragem pra fazer, né? Então, quickcell nele e qualquer coisa a gente recupera, tá? Foguinhos mais uma vez. Acho que é o Zapata, né? Porque o Muriel, ele é 8-2 de over, né? O Muriel não seria até long, certo? Tá, o Zapata vai pro clube, beleza. Mais dois 82 mais pra gente fechar a nossa sequência de 30 82 mais. Caramba. Foguinhos de novo. É mais um Gozens, né? Tem que dar quickcell. Não tem mais o que fazer de DME, é preço de forragem. O Matip era o único. Então ele vai quickcell nele. Você fez o Quaresma e o Incunco, os dois são bravos? É, sim. O Incunco novo deve ser brabo mesmo. E fechamos com o Foguinhos também. Brasileiro, zagueiro. 8-4, o Felipe, que eu acho que a gente tem também no clube, né? Mas eu acho que o nosso Felipe é negociável. Não. É, beleza. O nosso Felipe é negociável. Então, pessoal, voltando aqui, bem-vindos de volta pro nosso Rumo à Glória. Eu vou mostrar pra vocês o time que a gente montou hoje pra gente jogar... Esse era o time que a gente tava jogando o swap da Ilha de Vizier, mas o time que a gente montou pra jogar o Copa. Não deu tempo pra gente jogar hoje. Quem que tava aqui, galera? A gente usou no DME, mano. Era o Pombo, né? Eu vou ter que colocar outro cara da Primeira Liga aqui, atacante. A gente foi mal. É um time que tem que ser só jogador ouro raro e... Pode ser o Gabriel... Eu tirei outro Richardson, né? Mas acho que o Gabriel Jesus é um pouquinho melhor de atacante. Então, esse é o time que a gente montou pra jogar a Copa. A gente só não vai conseguir começar hoje, porque já tá bem tarde. Mas a gente colocou os estilos de entrosamento. E são todos os jogadores ouro de primeiro dono que a gente tem. E aí colocamos no banco alguns informes que a gente tem de melhor e outros jogadores também. Então, a gente provavelmente vai estrear esse time amanhã. Beleza? E aí a gente coloca um estilo de entrosamento no Gabriel Jesus. A gente colocou um estilo de entrosamento aqui que a gente não tem, não usa muito. É inegociável. Então, eu até coloquei um Falcão aqui nele. Beleza? E vamos começar também, em breve, a grindar os Iconswaps. Porque a gente ainda tem que decidir o que a gente vai pegar com essa remessa, essa leva de Iconswaps que eles mandaram agora, somado ao que a gente tem, que sobrou da primeira, que acho que foi um, né? O Iconswap que a gente pegou hoje, inclusive o Tolkien, né? Então, a gente tem algumas opções. Eu não sei se eu vou nos packs ou se eu vou em algum ídolo. Beleza? Mas, do nosso Rumo à Glória, então, por hoje, foi só. Obrigado pelo carinho de todos. Tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino. 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 E um abraço do Pelegrino.